O FlaGamerResponde de hoje vai responder uma pergunta que a maioria dos jogadores dos jogos de corrida estão curiosos em saber. Será que dirigir no volante é realmente mais rápido que dirigir no controle? Para responder essa pergunta, nós fizemos um teste em três jogos com características de física e simulação bastante distintas. Os periféricos que a gente utilizou foi o controle DualShock 4 e o volante Logitech G29. Em cada tentativa foi dado cinco voltas no circuito com o mesmo carro utilizando o mesmo setup. Vamos dar uma olhada como foi os resultados. O primeiro jogo que testamos foi o Fórmula 1 Race Stars, um jogo ao estilo Mario Kart lançado pela Cold Masters em 2012. A física desse jogo é bem arcade, um jogo feito para entreter apenas, sem compromisso, com o realismo. Após cinco voltas feitas com o controle, a melhor volta marcada foi de 1,37 e 27. Infelizmente, esse jogo não tem suporte ao volante G29, então o placar está 1 controle, 0 volante. Vamos dar uma olhada no próximo jogo. O próximo jogo foi o Fórmula 1 2018, também da Cold Masters. O jogo oficial da Fórmula 1 disponível no PC e nos consoles. É um jogo que encaixaria no meio tempo, pois ele apresenta alguns elementos de simulação. Rodamos cinco voltas na pista do Canadá com o carro da Mercedes. As primeiras voltas foram um pouco complicadas, pois havia perdido a sensibilidade de usar o acelerador após tanto tempo jogando o jogo com o volante. Mas, eventualmente, consegui me adaptar e fiz a melhor volta na quarta volta com o tempo de 1,11 e 404. Agora está a vez do volante em assumir as voltas. Já no final da segunda volta, eu consegui chegar perto do tempo do controle com 1,11 e 513, mas não estava conseguindo virar voltas limpas, sempre passando do ponto de freada. Estava preocupado, pois não ia conseguir melhorar a marca feita com o controle. No final da quarta volta, eu acertei o terceiro acertor e marquei o 1,11 e 471, mas ainda estava devendo tempo em relação ao controle. Tinha apenas uma volta para marcar uma volta limpa. Passou quase reto do Herping de Montreal, onde me custou uns dois décimos. A última chicane tinha que ser perfeita. 1,10 e 747. Quase sete décimos mais rápido que em relação ao controle. Placar, controle 1, volante 1. O último jogo que testamos foi o Asseto Corsa, jogo que muitos falam que é dificílimo jogar no controle. Em aspecto de nível de simulação, esse é o maior da lista de jogos testados no vídeo. Um destaque é que o carro que escolhemos, o BMW M5, é um carro com câmbio em H. Então, no caso do controle, ativamos a embreagem automática e o throttle blip automático. Usei as primeiras rotas para me acostumar com a dirigibilidade no controle, que achei bastante ágil. Repara nas mãos do volante como não consigo ser sutil quando vir as curvas. Eventualmente, peguei o jeito da pista de Valendunga, que é a melhor marca, com controle de 1,34, 543. Agora estava a vez do volante. Vamos ver se a precisão maior das curvas irá compensar o tempo maior que eu vou levar para reduzir as marchas, realizando o puto-ataco e movendo o câmbio comparado a simplesmente apertar quadrado, uma vez que foram desligadas as assistências de embreagem automática e throttle blip. Mas as primeiras voltas não foram fáceis. Dei uma passeada na Brita. Na outra volta, perdiram o ponto de freada e o carro foi lá na área de escape. A primeira volta limpa foi apenas na quarta volta, com tempo de 1,33, 5,64. Eu não esperava toda essa diferença de quase um segundo em relação ao controle. Placar final. Controle 1, volante 2. Tenho que fazer algumas considerações finais acerca do resultado que vocês acabaram de conferir. A diferença realmente que fez com que o volante fosse mais rápido nas duas situações que a gente acabou de comprovar, é que quando eu estava dirigindo com o DualShock, eu não sabia usar corretamente o quanto eu tinha que virar para a esquerda ou para a direita, como vocês estão vendo aí nesse comparativo. Além disso, eu tinha uma precisão muito maior na aceleração e na frenagem ao utilizar os pedais. Além disso, quanto mais o jogo tendia para a simulação, mais o periférico poderia fazer alguma diferença. Tanto é que, por exemplo, no Fórmula 1 2018, como ele está no meio termo, é um sim arcade, repara que os tempos foram bastante equilibrados. Apesar do resultado, ainda acho que ainda vale a pena se esforçar para poder fazer uma trajetória correta, visto, por exemplo, no teste do Fórmula 1 2018, que eu levei praticamente 4 voltas para acertar uma volta quando eu estava utilizando o volante. Uma pessoa que consegue fazer uma trajetória limpa e correta utilizando o controle poderá competir de igual para igual ou até mesmo superar os outros jogadores que estão utilizando o volante, mas que não conseguem realizar voltas constantes, errando muito durante a corrida. E para aqueles que pensam em migrar para o volante, vai levar um certo tempo até você conseguir manter o ritmo e bater os tempos que você conseguia fazer no controle. Então não desista. Eu mesmo demorei alguns meses até conseguir chegar nos meus tempos que fazia com o controle, pois é um outro reaprendizado de como jogar os jogos de corrida. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça do seu like, de se inscrever no canal para receber mais episódios do Flá Gamer Responde e de outros conteúdos que a gente produz aqui no Flá Gamer. Não esqueça também de compartilhar esse vídeo e nos seguir nas redes sociais, que os links estão aqui na descrição do vídeo. E nos vemos num próximo vídeo. Um grande abraço para você e até mais!